Salut! Ça va? Na dica de hoje, nós vamos estudar dois outros sons da língua francesa que podem causar uma certa confusão para quem está aprendendo agora. Nós já estudamos dois sons como U e U e o outro par como E e U. Hoje, nós vamos nos dedicar aos sons E e U. Bem parecido, né? Parece bastante. Mas, na verdade, o som E está em palavras como ver, que significa copo em francês. E o som E está em palavras como professor. Então, esse ser em professor, em chanteur, ele nem é o som E, o som aberto, como nós já conhecemos, o nosso E com acento agudo, nem é também O. É algo que fica entre esses dois sons. Na verdade, uma das dicas para você fazer esse som é você fazer a boca do O e pronunciar a letra E, pronunciar o som E. Então, tenta você, vamos lá, faça a boca do O e pronuncie o E. Você vai ver que vai sair o som E. Então, esse é o som correto. Então, essa foi mais uma dica do francês 365. Um grande abraço e à demain. Até amanhã com mais uma dica. Merci. Merci.